Olá gente, meu nome é Fernanda Portela, sou instrutora aqui do Projeto Solidário e hoje eu vim trazer para vocês o tema tese, que é aquela frase na redação onde a gente apresenta o nosso ponto de vista, o que a gente pensa sobre o tema procurado. Então, quando você for elaborar a tese, você pensa, o que eu acho disso? O que eu penso? Mas, lembrando que a gente tem que deixar o nosso ponto de vista sem o eu acho, eu acredito, tem que ser impessoal. Então, gente, a tese é basicamente a parte mais importante do texto, que é onde você vai apresentar brevemente o que você vai desenvolver durante todo o texto. Ela fica obrigatoriamente na introdução, né? Então, quando vocês forem pensar assim, como que eu vou fazer? Pense sempre, o que eu acho sobre isso? O que eu penso sobre isso? Eu concordo? Eu discordo? A partir daí você pensa, por que eu concordo? Por que eu discordo? E no decorrer do texto, você vai dar continuidade aos seus argumentos baseada nela. Agora, gente, eu vou colocar aqui para vocês dois exemplos sobre o texto, ok? E eu vou ler eles com vocês. O primeiro tema vai ser evasão escolar. É válido analisar, portanto, a gênese do abandono das escolas pelo público jovem. Segundo tema proposto, desigualdade sociocultural. É válido analisar que a falta de integração e investimento, assim como o alto custo para acessar as diversidades culturais, corroboram o aumento da desigualdade sociocultural. Então, gente, como vocês puderam ver, né, no exemplo anterior, essa tese, ela vai ser responsável por todo o desenvolvimento do texto. A partir dessa tese, que vai ser desenvolvido os argumentos referentes ao tema proposto. Então, gente, essa foi a aula sobre tese. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Até a próxima! Tchau! Tchau!